O inverno ainda está longe de começar, mas o Estado já registra os primeiros casos de gripe A do ano. Dois foram confirmados, um em Porto Alegre e outro em Viamão, na região metropolitana. Outros 47 casos estão sendo investigados. São pessoas que estão internadas com problemas respiratórios. Agora, o Estado tenta antecipar a campanha da vacinação contra o H1N1. Toda mãe e toda avó, como é o caso da dona Madalena, que cuida das vacinas do Matheus, sabem o que uma gripe causa nas crianças. Ficam enjoados, não se alimentam direito, a gente tem que ficar preocupado, cuidando, né? Para também não passar para as outras crianças. Tem que fazer vacina? Tem que fazer vacina, senão não fica protegido. Mas nos postos de saúde, a campanha de vacinação contra a gripe só começa no dia 30 de abril. Vai te fazer o quê? Tem que esperar. Aqui no Estado, a Secretaria de Saúde quer antecipar a vacina nos postos para o dia 25. Mas isso vai depender do repasse das doses pelo Ministério da Saúde e da distribuição para os municípios. Um dos motivos para adiantar a vacinação são os casos recentes, principalmente com óbitos, por causa da gripe H1N1 em São Paulo e Santa Catarina. Aqui no Estado, a confirmação de duas pessoas infectadas colaboram para o alerta que é nacional. Tudo indica que nesse ano nós vamos ter muito mais casos que a gente teve ano passado. Tanto é que nesse curto período, que nós nem começamos o inverno, a gente já teve mais internações em relação, eu estou falando de Brasil, e até óbitos do que todo o ano passado. As clínicas privadas de vacinação, onde a procura tem sido grande nas últimas semanas, são uma alternativa. A vacina contra três cepas de gripe custa em média R$ 70,00 e contra quatro cepas R$ 100,00. Fazer antes do frio é melhor porque a vacina demora até duas semanas para produzir anticorpos e começar a proteger. O sistema imunitário precisa desse tempo para começar a formação de anticorpos. Antes disso, não tem como. Isso é a maioria das vacinas, né? Isso acontece com a maioria das vacinas. Não adianta o pessoal querer se vacinar em cima da hora, porque não tem vacina mágica. Mãe e filha hoje foram à clínica e resolveram pagar pela proteção e fazer a vacina. Eu estou acompanhando o que está acontecendo em São Paulo e a gente ficou com muito medo. É, tem que ser prevenida, né? Porque eu já fiz cirurgia de pulmão, eu tenho sempre acompanhamento da formologista, aquela coisa toda, sempre usando medicamento. Então, eu me preocupei, tenho que me cuidar, né? Agora está preparada. Estou preparada. Nada de gripe? Nada de gripe. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.